Tenho orgulho da favela, mas não quero minha mãe nela Então fui correr atrás do adianto Na vida louca tô fechado, plantão com os aliados Desculpa a coroa, mas eu não sou santo Desde pivete fui ensinado, respeito não é comprado Pisei fofo pra chegar até aqui E agora quer colar do lado, Zé Corvinho O vacilão que na antiga tentava diminuir Não, não, não dá Decaí, quer colar só porque eu evoluí Não, não, não dá Pé no freio, não tava na antiga, agora é só os parceiros Não, não, não dá Decaí, quer colar só porque eu evoluí Não, não, não dá Pé no freio, não tava na antiga, agora é só os parceiros Não, não, não dá Decaí, quer colar só porque eu evoluí Não, não, não dá Pé no freio, não tava na antiga, agora é só os parceiros Não, não, não dá Decaí, quer colar só porque eu evoluí Não, não, não dá Pé no freio, não dá Pé no freio, não tava na antiga, agora é só os parceiros Pé no freio, não dá Não, não dá Ainda que vai malar, hein Anota esse nome DJ, com o MPP, caralho Pé no freio, não dá Pé no freio, não dá Agora tanto faz, você que perdeu Ela me chama na DM pra sentar no que era seu E não pode me ver, Tisteu Botar o Corolla na rua Quando você sai, ela se liga Pra sentar na picadura Que não pode me ver, Tisteu